Fala aí minha gente, tudo bom? Vamos fazer mais um vídeo aqui, continuar pelo menos esse vídeo de fanart da Arcanicelli e Mr. Steam. Esse é o Mr. Steam dessa série que o Jeff Costa tá desenhando e que agora tá no Catarse, né? Então tô fazendo também esse original, ele vai estar lá à venda no Catarse, tem mais três dias só de campanha, então se você tá vendo esse vídeo agora, clica no link ali embaixo e vai dar uma olhada porque tá muito no final, mesmo que seja só pra conhecer o projeto, porque é um projeto que vale a pena. O Jeff é um dos meus artistas favoritos aí da atualidade, eu adoro o maior trabalho dele, o estilo, o desenho dele e tudo mais. E como sou fã do trabalho e somos amigos, eu tô aqui fazendo uma dedicatória aqui, uma pinturinha, que já aproveito pra registrar como tutorial também, assim fica pros alunos aí. E no vídeo anterior eu fiz o desenho, estruturei, né? Coloquei, ele tá com uma caixinha de música aqui na mão, que eu vou melhorar ainda quando chegar na hora de colocar o render. Mas agora eu vou fazer aquela etapa de matizar o papel, tirando o branco e dando uma atmosfera geral pra coisa. A paleta de cor do Arcanicelli, que o Jeff usa, trabalha muito com verde e violeta, que é um tipo de cor que se usava até nos anos 60, muito, 70, nas ilustrações. O Frazetta usava muito, ilustração fantástica, ilustração de terror. Então dá um clima legal e eu resolvi colocar isso. Então, como eu só uso as cores primárias, verde e violeta são secundárias. Eu coloquei aqui na paleta ao lado, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui, ó, o cian e o amarelo pra fazer o verde, cian e o magenta pra fazer o violeta. Daí eu vou intercalar entre os dois. Vamos começar pelo verde, que vai pra parte de cima. Sempre que a gente vai misturar essas cores, vale lembrar que cores secundárias, principalmente, elas têm dois matizes diferentes dentro dela, pelo menos. Que é um mais puxado. Porque a cor secundária é feita de duas cores primárias, certo? Então você vai ter sempre uma versão da secundária mais puxada pra uma das primárias e outra pra outra. Tipo, verde. Você tem pelo menos um verde mais azulado, um verde mais amarelado e aquele verde no meio do caminho, ó. Mas é bom ter essa consciência de que existem essas duas versões quando você tá numa cor secundária, já que ela descende de duas primárias, né? Vou começar com esse verde aqui. Vou começar com o verde mais azulado. E, ó, vou atropelar todo mundo com esse verde. A ideia... Como eu havia dito, ó, é mergulhar o personagem numa atmosfera bem específica e depois trabalhar a partir disso. E aqui, ó, já vou pegar um pincel maior. Pra ver, como eu disse, com o violeta. Aonde o violeta encosta no verde, vai surgir uma espécie de marrom. Porque o violeta e o verde, quando tocam, eles criam, na verdade, uma cor terciária. Porque você vai estar misturando, de uma forma ou de outra, as três primárias ali, né? Ó, aqui eu dei a matizada, que eu costumo dizer. Com isso, o papel acaba ficando um pouco estufado de água. Ainda mais esse papel... Ele é um papel 30% algodão. Então, ele tem um limite do que ele aguenta de água. Mas, pelo menos, já matizou. Tá vendo que tá tudo agora... É... 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 Que agora eu retome o trabalho com os tons opacos e construa toda uma relação de luz e sombra já influenciada por essa atmosfera que eu coloquei nessa etapa de mancha transparente. É... Vale a pena já entrar um pouco com o... com o branco aqui e começar a trabalhar com o pincel um pouco menor uma espécie de render mais sutil principalmente no rosto dele. Então, enquanto vai secando o entorno eu vou dar início a esta etapa de render. Render, quando a gente fala significa dar volume. Principalmente no caso do... do... do guache aqui dá volume com o opaco. O opaco, ele ajuda muito na hora do render. Então, vamos testar um verdinho opaco aqui e ver o que que ele faz pela gente, ó. Opa! Esteja até um pouco... grande esse pincel. Lembra que isso aqui é um detalhe. Deixa eu ver com esse pincel menor. Opa! 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 네 Opa! A gente deve diminuir bem a qualidade de água do pincel, tá? Cuidado pra não... Não exagerar na água, porque daí vira uma piscina o papel. E isso não ajuda a gente a ficar muito empossado de água. Não é algo que a gente busca no trabalho. Aqui vale a pena fazer um render cuidadoso, porque o rosto dele é bem importante na composição. Todo o resto vai ficar meio periférico. Então a sensação que eu tenho é que se eu fizer um bom trabalho de volume no rosto, o restante vai surgir mais facilmente. Vamos fazer assim. Deixa eu ver, eu fico olhando pela câmera também porque quando eu estou pintando uma coisa... Ah, beleza. Já está surgindo esse verde meio abacate no rosto dele. E eu posso colocar outros tons, vale lembrar isso. Outras cores, inclusive, no rosto. Mas eu quero pensar nessa base primeiro. Teve um pessoal nos comentários de um vídeo anterior aí que perguntou sobre o negativo, né? Quando eu falo muito de negativo. Quando chegar uma hora aqui eu vou falar de novo. Mas trabalhar pelo negativo basicamente significa trabalhar pelo lado de fora da forma. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Quando chegar na hora de fazer alguma coisa pelo negativo eu vou chamar atenção para esse aspecto. E aí E aí E aí E aí E aí É engraçado porque quando a gente faz a luz verde Tem que ter consciência de que o cara não pode parecer verde. Ele não pode parecer o Hulk. A luz tem que ser verde. Tem que ser alguém normal Com uma luz esverdeada batendo nele, né? Beleza. Vale a pena lembrar também que não é tão É... Interessante ficar No mesmo lugar da pintura Por muito tempo. Pelo menos assim É o jeito que eu trabalho É... Eu gosto de construir aos poucos a relação De luz e sombra. Então eu tenho a impressão que se eu ficar muito tempo aqui no rosto eu perco Um pouco da noção do que está acontecendo no resto. Então Para mim é interessante que a pintura vá Emergindo aos poucos E aí Parece que quando eu voltar a fazer o olho Eu vou Eu vou ter mais É... Não sei A pincelada vai estar mais fluida As cores... Eu vou estar com outras cores no pincel É uma sensação que eu tenho que Vale a pena sempre Trabalhar aos poucos Mas eu já vi artistas, né? A la prima Sei lá Tem uma galera Que trabalha bem diferente Que na verdade Sei lá Fica... O próprio Benício que é um cara que me influenciou muito no... Nunca tive aula com ele nem nada, né? O elustrador carioca Que pinta com guache Das antigas Eu só o conheci uma vez rapidamente Não tenho amizade com ele nem nada Né? Mas mesmo assim O trabalho dele me influenciava Quando eu via Porque não tinha muito artista que pintava com guache Não tem ainda, né? Então Quando eu Foi apresentado ao trabalho do Benício Fiquei impressionado E ficava comprando Tudo que Tinha De trabalho dele que era possível, né? Não tem muita coisa, na verdade É... E quando eu pude ver um tutorial dele Qual não foi a minha surpresa De ver Que na verdade ele trabalha Área por área Ele faz todo o rosto até ficar pronto Daí ele vai pra outra parte Daí ele vai pra outra parte Que é completamente o oposto do que eu faço E de maneira alguma Isso quer dizer que eu estou fazendo errado Ou que ele está fazendo errado Muito menos ele É... Só quer dizer Que existem mais formas De se chegar nesses resultados É um pouco de cada artista Legal Legal Aqui Dava pra ter Pois é Tem um verde mais amarelado Quem sabe Ser다 Olha isso Certo Secair Pra24 Tema Tema N ... Secair Amém. Um pouquinho já de uma luz aqui, né? E aqui tem uma contraluz legal que eu posso pôr mais para o final. O papel ainda está um pouco enrugado. Vai um tempinho para ele assentar. Enquanto ele vai assentando, a gente vai desenvolvendo aí a pintura. Acho que vale a pena nesse momento começar a trabalhar também os aspectos da roupa dele para trazer para um valor mais próximo do que está na minha mente. Como eu coloquei o violeta aqui embaixo, eu vou trabalhar agora mais para o violeta escurão, com bastante preto. Assim a gente já vai definindo um pouco melhor. Vou colocar um pincelzinho aqui. Um pouquinho. 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 pesquisas, né? Descobrir como é que era a roupa, gola do terno, do pessoal, do pessoal mais pobre, do pessoal mais rico, como é que eles se vestiam. É sempre interessante descobrir a versão antiga das roupas. Tem que estar sempre olhando. Engraçado porque a distorção que a câmera dá, né? Que a câmera fica em perspectiva, não tem como. Ela dá uma sensação de que a cabeça dele é bem maior do que o corpo quando eu olho pela câmera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu falei, né? Tem uma ombreirinha aqui meio... Meio cheia... E aí 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 O que me permite voltar com o opaco, cinzentado, e daí também trabalhar um pouco do render dele com o opaco, chave média baixa. Eu estou começando a chegar lá no valor tonal. Pensando aqui quanto a gravata dele, acho que valia a pena tentar colocar um violeta naquela gravata. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E daí eu posso aproveitar. Vamos ver. 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 aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A sobrancelha ajuda muito na expressão. Ficou com um olho meio egípcio, mas é legal porque o olho, ainda mais personagem mais cartoon, o olho é importante para o nariz dele, o Jeff desenha o nariz dele mais quebradão assim, muita sombra. E aqui. 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 É, precisava de um contraste no rosto dele, ficou uma mancha um pouco forte, mas essa mancha eu consigo trabalhar ainda, com uns tons mais opacos, funcionou, então vamos lá, pincelzinho menor mesmo, agora eu vou para um verde mais amarelado, para ver se eu consigo um verde amarelado opaco, para ver se eu consigo criar umas áreas de luz aqui, vamos ver, olha como vibra bem mais, daí a pele dele continua sendo esverdeada, só que agora vai ser um verde, mais brilhante e mais puxado para o amarelo. Então, lembrando, pouca água, sem espalhar muito a tinta. Se colocar muita água na hora do opaco, ele apaga, ele desbota o tom, depois que seca. Se vocês já fizeram isso, saibam qual que é o problema. Vocês já fizeram uma luz, pintaram a área de luz com opaco, com branco, ficou super legal, bonito, você ficou feliz e daí secou e escureceu? Digam para mim, já aconteceu isso com vocês? Acontece bastante. Geralmente, geralmente, isso acontece quando tem muita água no opaco. E daí, o opaco com muita água, o que acontece? Ele tem um brilho quando a tinta está úmida, mas daí ele seca e escurece, dá uma transparência para a área de luz. A gente não quer transparência na área de luz. A gente quer a luz opaca, a gente quer a luz que acende. É meio redundante, às vezes, quando eu me pego falando isso. Eu quero a luz que acende, a luz clara, sei lá. Mas vocês entenderam, né? Querer não é poder, necessariamente. Tem que saber fazer o negócio, né? Aqui daria para trabalhar um blend interessante, às vezes. Blending, quando eu falo, vem a ser o quê? Misturar duas cores enquanto elas já estão úmidas. Duas manchas. A luz no rosto dele já está começando a ficar legal. Não ficou um volume mais bacana agora? Agora, vou colocar um pouquinho desse tom também. Vou pegar o pincel mais fino. Na pálpebra. Aqui em cima também do olho. Aqui também. Eu gosto de pôr umas hachurinhas ainda assim, né? Para ajudar na transição. Então... Vou vir com um branquinho aqui. Um branquinho no lábio. Acho que ainda vale aproveitar, já que estamos aqui no embalo. Vou fazer um último... Highlight. No último... No rosto, né? Sempre acompanhando aqui. Ah, legal. Porque agora que esse... Esse volume no rosto dele está... Ficando convincente para mim. Ele vai me dando uma certa... Confiança. Ó. Para trazer... Para trazer... Esse tom para outros pontos. E assim, talvez... Chegar mais perto... De acabar essa pintura. Essa gola dele, por exemplo. Legal. Tem um tom médio aqui. Um... Levantou a gola dele. Legal. Vou colocar um highlight a mais ainda. Vou colocar um branco aqui puro. Vou colocar um branco aqui puro. E aí, ó. Agora... Tá indo. Beleza. Podia trabalhar, talvez um tanto aqui, ó. Um cabelo meio castanho, quem sabe. Só pra gente ter uma... Uma diferença. Vamos ver o que acontece aqui. Tá vendo? Agora eu tô trabalhando na forma positiva. Eu preciso ter um tom diferente pro cabelo. Mesmo que eu escureça já já e traga. Só pra ele não mesclar demais com o... Com o restante. Mas sempre convém escurecer um pouco depois. Se não, também o cara vai ficar loiro. E a ideia não é essa. Bom, eu diria que... Uma boa parte tá pronta. Mas eu preciso trabalhar o corpo dele ainda. Eu acho que eu vou... Tem que definir esse corpo... Tem que definir esse corpo... Talvez no próximo vídeo. É engraçado porque detalhe... De acabamento na roupa... Toma mais tempo... Do que a gente imagina às vezes. É legal de fazer também, né? Eu sempre curto. Mas... Tudo que fica legal tem o seu preço, né? Cobre o seu preço. Já dei uns tons opacos pra realçar um pouquinho da gravata. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma parada. No ponto que tá... Porque eu quero trabalhar uma luz no fundo também. E daí essa luz eu vou ter que fazer com calma. Se eu fizer muito na correria... Pra acabar o vídeo rápido... Não vai dar o grau que eu queria. E um pouco de render na roupa. Então, como eu passei do tempo... Eu vou fazer um outro vídeo mais curto... Pra dar esses últimos toques. Beleza? Então... Valeu aí quem acompanhou até agora. É... Tá aí, ó... O... O voluminho ali do rosto. Tá vendo? Só pra vocês verem com mais calma. E eu posto no Facebook, no grupo, nas coisas. De qualquer forma... Aproveitem. Como eu falei, tá acabando a campanha do Arcanicelli. O link tá na descrição do vídeo. Deem uma olhada lá. Porque é um projeto muito bacana mesmo. Então, até breve. E eu já posto, daqui a pouco, o próximo vídeo. Com a finalização dessa pintura. Um abraço!